Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje faremos um praceio à Praia de Tambaba. Já peço a você que deixe o seu joinha, deixe o seu like, quem não é inscrito, por favor, se inscreva e vamos às imagens. E aqui pessoal, nós estamos no acesso aqui à Praia de Tambaba. Hoje aqui na beira o movimento é bem suave, mas vamos tentar mostrar para vocês aqui tudo sobre Tambaba. A Praia de Tambaba ficou bastante famosa nos anos 90, pois foi a primeira praia oficial de nudismo do Nordeste Brasileiro. Além da fama polêmica, a praia tem uma beleza ímpar, malimpo, falésias para todos os lados, coqueiros e uma faixa de areia pequena, que dá ainda mais charme ao lugar. A Praia de Tambaba A Praia de Tambaba A Praia de Tambaba É só procurar quem? Anderson Anderson Aqui diariamente? É isso, todos os dias aqui na Praia de Tambaba, a cidade do Ponte Então aí pessoal, é só procurar o Anderson aqui e fazer uma locação de um bug, um passeio de uma hora, duas horas. Isso e um completo também. Completo, tem completão, não é isso? Obrigado de palestras e aqui também no nosso litoral, vocês podem também qualquer coisa, procurar lá no Instagram, vem que eu te levo. Vem que eu te levo é o endereço lá no Instagram. Isso, isso aí. Show de bola, procura o Anderson pessoal. Valeu, estamos aqui. Valeu mesmo, valeu mesmo. Sejam sempre bem-vindos a Praia de Tambaba. Obrigado. Tchau, tchau. A Praia de Tambaba fica localizada no município do Conde, a menos de 40 minutos da capital João Pessoa. Cabe ressaltar que a Praia de Tambaba é legalizada, portanto, você não corre risco de ser preso. Isso porque, de acordo com o Código Penal brasileiro, ficar nu em espaço público é considerado ato obsceno, com pena que varia de três meses a um ano de prisão ou multa. Tchau, tchau efi. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto